Por isso que o salmista diz, olha, eu proclamo todo dia, à noite, a sua fidelidade. O que é? É que a misericórdia vai acabar e vai começar um outro dia e Deus é fiel para trazer outra misericórdia. E quando eu acordo, eu tenho que proclamar a sua benediridade, porque era para eu ter sido morto. Mas por causa da misericórdia, eu estou vivo. Isso é vontade de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Olha que coisa linda que Deus tem no dia. Salmo 92, versículo 1 e 2. Olha o que ele vai dizer. Bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para toda manhã anunciar a tua benediridade e todas as noites a tua fidelidade. Você vai dormir? Fidelidade. Acordou? Benegridade. Vai dormir? Fidelidade. Acordou? Benegridade. Vai dormir? Fidelidade. Rapaz, você não está ouvindo o que eu estou falando. Para toda manhã anunciar a tua benediridade e todas as noites a tua fidelidade. Agora você vai entender aqui uma coisinha que eu vou te explicar. Quando Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23 diz, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã porque as suas misericórdias não têm fim. Grande é a tua fidelidade. Então presta atenção que eu vou te ensinar. Por que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã? Por que não é apenas uma única misericórdia para o mês inteiro? Por que não é uma misericórdia para a vida toda? Por que não é apenas uma misericórdia para o ano inteiro? A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aqui começa a dica. Novas são a cada manhã. Eu te explico. Se Deus manifestasse apenas uma misericórdia para mim, ok? Chegaria uma hora que os meus pecados e a minha iniquidade iam esgotar essa misericórdia. E quando o meu pecado e a minha iniquidade esgotam essa misericórdia, é um outro atributo de Deus, que a misericórdia é um atributo da divindade. São o que nós chamamos dos atributos comunicáveis. Amor, bondade, misericórdia, compaixão são os atributos comunicáveis da divindade. Isso é coisa que eu posso praticar. Os atributos incomunicáveis da divindade, a eternidade, isso é, não dever a sua existência a ninguém. Você vai ser eterno, você vai ganhar a eternidade, mas você não é eterno. A eternidade, a onipotência, a onisciência e a onipresença são os atributos incomunicáveis da divindade. Então, a misericórdia é um atributo da divindade. Mas, eu peco, está aqui a misericórdia. Eu peco, está aqui a misericórdia. Eu peco, aí a misericórdia vai se esgotando. Quando ela se esgotar, entra um outro atributo chamado justiça. E a justiça chega e diz para Deus, acabou para esse cara, tem que morrer. Porque o pecado gera morte. Então, olha como é que... E outra, Deus, Ele cumpre seus princípios. Então, o que Deus faz? Se Deus deixasse apenas uma misericórdia, para mim e para você, uma hora essa misericórdia ia esgotar. A justiça ia entrar e dizer assim, acabou para esse cara, manda ele para o inferno. Então, Deus que sabe disso, Ele troca a misericórdia todo dia. Antes da misericórdia esgotar, e da justiça chegar, estou eu aqui, ferra esse malafaia. Então, antes da justiça mandar me ferrar, entra uma misericórdia nova. 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 É por isso que nós estamos aqui. Esse é o dia que fez o Senhor. E o cara está pensando que Deus está quebrando o calo dele, porque ele é legal. Afinal de contas, um dia você pode chegar ao meu dedinho indinho. Meu nível espiritual é tão grande. Deixa de ser besta, rapaz. Tu é um miserável pecador, rapaz. É isso. É nova a cada manhã. Por isso que o salmista diz, olha, eu proclamo todo dia, a noite, a sua fidelidade. O que é? É que a misericórdia vai acabar e vai começar um outro dia e Deus é fiel para trazer outra misericórdia. E quando eu acordo, eu tenho que proclamar a sua benediridade, porque era para eu ter sido morto. Mas por causa da misericórdia, eu estou vivo. Isso é bondade de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! É por isso que Davi diz uma coisa que Deus tem todo dia para mim e para você. No Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Amém! Amém!